Naquela época, o projeto mais difícil que eu peguei foi um que... Foi um dos primeiros lá. Eu nunca vou esquecer daquele projeto, porque assim, eu estava começando a aprender, eu não tinha alguém por trás, alguém para me mostrar. Porra, hoje você tem a Pinside aí, que é a melhor escola do Brasil, treinamento, desenvolvimento e programação, te pega na mão, te leva passo a passo, entre várias outras escolas, obviamente, que existem no mercado e que podem te ajudar com isso. É você ter acesso a um grupo de alunos, sabe? É onde a galera vai te ajudar. É você estar dentro da tua tribo. Isso é muito importante. Naquela época não tinha. E eu comecei a aprender a programar e eu foquei muito no PHP. E aí eu estava com um parceiro meu que vendia os sites para mim, ali já estava mais... E eu precisava fazer um projeto do zero. Saí do framework, eu comecei com o framework. E esse sair, cara, foi uma coisa bem engraçada, porque eu não consegui entender as requisições. É uma linguagem mais técnica, enfim, mas a gente tem requisição, post, get e tal. E geralmente quando a gente faz uma navegação de URL, na época não tinha URL amigável, a gente fazia o get. Então passava o ID pela URL. E eu não sabia fazer essa parada. O meu menu era formulário. Oculto. Eu mudei o formulário com CSS para ele parecer um menu. E aí ele disparava um post para poder fazer os filtros na página. Esse projeto foi cabuloso, cara. Foi muito difícil entregar. Não por ter trabalhado muitas horas, não por ter seguido sozinho e tal. Então, sim, pela insegurança. Saca? A insegurança, o medo de dar errado, o medo de não conseguir terminar. Não ter alguém para dizer, ô, velho, vai por aqui que é melhor, vem por aqui que é mais fácil e tal. Então esse foi um projeto que... Não ter, tipo, um suporte ali, né? É, e era um dos primeiros projetos. Então eu não pude errar ali, porque o meu nome estava em jogo, sabe? Eu estava entrando no mercado. Se eu errasse ali, ia ser feia a coisa. Então eu tive muito, assim... O meu grande problema, eu lembro não de ter trabalhado, porque eu virei noite, eu programei. Inclusive, depois de um tempo, eu fui lá e fiz um site de graça para eles, para poder corrigir. Falei, olha, o site ficou bom, o projeto ficou ótimo. Mas ficou um pog gigante, né, cara? E aí eu entreguei esse projeto, três meses depois eu fui lá e refiz. Então eu acho que eu nunca vou me esquecer desse projeto exatamente por isso. Pela insegurança e por estar sozinho na caminhada, né? Se eu tivesse um grupo ali que me apoiasse, a galera ia falar, ó, não faz assim, faz assim. E em pouco tempo... Eu sei que em pouco tempo teria resolvido todo o sistema. Foi um erro. Até porque é um grupo... Duzentas, três mil cabeças, como é o grupo da Pinside. Hoje é o grupo do Diarunda. Tem mais de três mil alunos ali. Se você perguntar lá, ó, como é que faz uma requisição de HTML e tal, o cara vai te responder. E são essas pequenas coisinhas que quando você está sozinho, às vezes te fazem desistir, saca?